O senhor foi líder do governo Pedro Taques na Assembleia e também agora líder do governo Mauro Mendes. Qual que é a diferença desses dois? O governador Mauro Mendes é bem focado. Ele é uma pessoa que você, quando você trata de qualquer assunto com ele, ele está ciente daquele assunto. Amanhã sai uma manchete assim, de dar o bosco, diz que Pedro Taques não tinha foco. Não, não. O problema, o problema... Ó a maldade. O problema é que a função que é de líder, a função de líder é você ter o diálogo entre o governo e o governo que pretende com aquela situação e a Assembleia Legislativa. Para você buscar esse entendimento. Então essa parte eu faço muito bem, por isso que fui líder de dois governos, mesmo o governo PSDB e o governo do DEM. Fazer interlocução com os parlamentares e com a própria. Hoje eu tenho mais liberdade, eu tenho mais liberdade de conversar na Casa Civil e o próprio governador e o vice-governador do que eu tinha com o Pedro. Então é dificuldade de diálogo que você buscar aí realmente... É essa a principal diferença. É a principal diferença. E o Mauro, a lei que está lá, ele entende. Você tem hora que... Agora esse dia mesmo eu mandei ele para fazer uma prova de uma situação e onde nós estávamos inserindo, nesta própria lei da Previdência, no artigo 2º, parágrafo 6º e 7º e 8º. E ele que viu um erro de formalidade e ligou para mim e falou, olha, está tendo um erro aí na redação, onde vocês estão tratando do parágrafo 6º e não é o parágrafo 6º, isso é o parágrafo 6º. Aí eu falei, está certo, o senhor está certo. Isso aí arrebentaria com a lei depois. Ele ficava ruim, então quer dizer que ele é focado, ele está ciente. Então isso é bom para a gente, porque aí você sabe com quem conversar. Porque aí quando você não consegue conversar com o presidente da MT Prev, como que é ou é, conversar na Casa Civil e o governo, quer dizer, tão sintonizado com a lei que está sendo encaminhada. A única coisa que eu tenho falado, e ele mesmo falou, quando tratar de lei tributária, ele tem que ser mais debatido, mais esclarecido, porque o entendimento dentro do parlamento, ainda nós temos dificuldade. Apesar de eu ler bastante, nós aprovamos uma lei agora urgentemente para ajudar o fandegário do Estado de Mato Grosso na importação, tanto do nosso aeroporto como o porto seco que nós temos aqui, e possibilidades de outros portos secos que podem abrir dentro do Estado de Mato Grosso. Mas uma lei complexa, eu peguei ela na quarta-feira à noite para dar conta na sexta votada. É difícil de você buscar o entendimento em tudo isso aí. Então a lei tributária é a mais, que a gente tem mais dificuldade, mas a gente vai aprendendo para falar sobre espérito fiscal, para falar sobre crédito otorgado, sobre ICME, sobre alíquota, sobre qualquer diferimento. Quer dizer, então você tem que se dedicar para aprender com muita leitura. E o Mauro Mato, ele se dedica, ele lê, ele participa da discussão de matéria. Tá certo. Então quer dizer que o Pedro Tarkes não dialogava. É basicamente essa a diferença entre os dois. É porque tem que aceitar, você tem que aceitar a opinião também. E o Mauro debate na opinião. O Mauro é resolutivo, o Pedro era complicativo. Mais ou menos isso aí. É, deu para entender.